Item 9, Processos 48.500, 56.33.2010.80 e 56.34.2010.24 Requerimento de medida cautelar interposta pela Juremas NGSA e Macacos NGSA em favor respectivamente da eólica Juremas e Macacos por meio do qual solicitou-se a suspensão de quaisquer exigências de recomposição de lastro ou aposto de garantias financeiras em cargos, obrigações e penalidades às referentes decorrentes do não cumprimento das obrigações contratuais dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado Diretor Relator, Dr. Reiv Barros Esse item nós já deliberamos na reunião passada aquele da CPFL naquela oportunidade nós concordamos em postergar de abril para maio e o agente já tinha pago na CCE Essa informação nós não tínhamos, então esse relatório ele visa corrigir essa falta de informação naquela oportunidade O processo, naquela ocasião, a diretoria colégiana deliberou sobre o assunto acompanhando o voto do diretor relator Após a deliberação foi identificada a necessidade de retificação do dispositivo do voto e do despacho ao relatório Considerando que o período de vida cautelar da CPFL Renováveis foi avaliado antes da data do registro dos contratos para o mês de abril de 2014 e que se encerrava no dia 13 de maio de 2014 a requerente informou que havia adquirido contratos para recomposição do lastro Em 27 de maio de 2014, a diretoria colagiada decidiu postergar o início do período de suprimento de 1º de abril de 2014 para 1º de maio de 2014 tornando-se necessária a recontabilização desses contratos por parte da CCE Assim, a nova versão do dispositivo contemplará a inclusão do item descrito abaixo que também será incluído no competente despacho É o item 5, determinar a CCE que proceda para as usinas mencionadas no item I, a recontabilização do mês de abril de 2014 Portanto, o dispositivo desse voto passa a constar o seguinte texto Voto por retificar a decisão da 18ª reunião pública de diretoria para incluir o item a seguir Determinar a CCE que proceda para as usinas mencionadas no item I, a recontabilização do mês de abril de 2014 É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo então que a editora decidiu por retificar a decisão tomada na 18ª reunião pública da diretoria para incluir naquela decisão o inciso 5 que diz respeito a determinar a CCE que proceda para as usinas mencionadas no item I daquela decisão A recontabilização do mês de abril de 2014 Próximo item E tem...